Eita, que o tigre tá apagando. Puts, lá vem aquela vizinha fofoqueira aqui do bairro. Tomara que ela não venha falar comigo. Oi, vizinho. E aí, tudo bem? Oi, vizinha. Eu tô bem. E você, como vai? Ah, eu tô bem. Eu tô indo bem no comércio, fazer umas compras, assim, de um peixe e tal. Acho que vai ter um almoço lá na casa da mamãe, agora, domingo. Você sabe, né, que é Semana Santa e tem que estar todo mundo reunido. Ah, sim, tá certo, então. Eu também vou daqui a pouco ali no mercado. Ainda não sei o que eu vou comer, não. Mas os amigos meus vão fazer uma resenha aí esse final de semana. Ah, sim, tá certo. Olha, só não vai comer carne, porque você sabe, né, que é pecado. Pecado, é? Isso é o que o povo diz. Na verdade, eu tô afim mesmo de comer uma picanhazinha assada, com aquela gordurazinha, assim, derretendo, assim, coisa boa. Vizinho, você não tem vergonha comer carne em plena Semana Santa. Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia de sua alma. Deus tenha misericórdia de você, que vive por aí falando mal dos outros. Nunca devolveu a tapaué que foi lá com um pedaço de bolo pra ti. Pensa que eu não vi, né, um dia desse tu jogando sacola de lixo lá na frente da casa da vizinha ali do outro lado, né? E sem contar que tira a paz aqui da vizinhança todo dia com esse som velho alto aí todo dia, né? E aí vem dizer que comer carne na Semana Santa é pecado. Deixa eu te falar, amigo. Né, né? Pelo visto. Eu não sou a única fofoqueira aqui, né? Tá sabendo demais, hein, vizinho? Estranho isso. Vizinha, eu só sei disso porque foi num dia que eu cheguei tarde do trabalho, entendeu? Agora, o som alto, todo mundo aqui reclama e tu sabe. E ainda manda todo mundo se lascar. É, né? Deixa eu ir. Porque pelo visto você tá meio estressadinho hoje, né? Eu, hein? E aí, vizinha? Calma aí. Vem cá. Teu marido tá no serviço, não tá? Hum, tá. Por quê? Hein? O que você acha da gente entrar aqui em casa rapidinho? Se divertir um pouco? Você tá com essa roupinha aí curta aí? Sei não, hein? Sério, Léo? Ai, meu Deus. Então tá, né? Bora entrar. Aham! Tá vendo aí como as coisas são? Como é carne é pecado, né? Agora trair o marido não é. Ai, moço. Você já tirou minha paciência demais. Deixa eu ir no começo que eu ganho mais. Fique aí. Até logo. Deus me livre. Rapaz, uma marmitona dessa daí. Que vive fazendo o inferno da vida dos vizinhos. Tudinho. Fala mal dos parentes. Nem a família dela não gosta dela. Vem falar que o negócio de comer carne na Semana Santa é pecado, rapaz. Isso é pra acabar com a minha tarde mesmo, ó. Nem as contas dela não paga. Vive dando golpe nos outros na internet. Já foi até presa. E aí, na Semana Santa comer carne é pecado. Meu p*** mesmo. E eu, vai comprar logo minha picanha? Muito obrigado, galerinha, por ter assistido esse vídeo até o final. Se bem que o vídeo curto, né? Com certeza. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é nesse naipe bem aí. Que quando é Semana Santa quer dar uma de santinho. Ai, não pode comer carne. Ai, não pode comer carne. Mas é aquela coisa, né? Tem que respeitar, né? Sim. Não, lógico. Mas só que também, né? A pessoa fica falando mal de todo mundo. Eu conheço alguém assim. Peca mais do que não sei o que. Tu conhece alguém assim? Hã? Conheço alguém assim. Gente, se você gostou desse vídeo, manda logo o link pra essa pessoa que fica fazendo isso, né? Dizendo que não pode comer carne, sendo que a pessoa faz um monte de coisa errada. Compartilha, comenta, manda pra todos os seus amigos. Obrigado. Faz pra c*** 4. Não, não pode fazer isso porque é Semana Santa. É verdade. E feliz Páscoa, gente, bebês. Feliz Páscoa, hein? Um cheiro. E até logo. Já ganhou teu ovo? Já ganhou teu ovo. Eu ganhei, tu também? Hã? Ganhei. Eu te dei dois. E não se esqueça, viu? A Semana aqui é santa. Você não é. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.